Final de ano aí, chegando, mudança de ano, e você? Qual é o seu ritual pro Ano Novo? Nuto, tem rituais pro Ano Novo? Eu gosto sempre de botar uma roupa nova. Deste de branco? Nem sempre de branco, mas eu gosto de esquecer que a roupa seja nova, a roupa íntima nova também, né? E eu gosto muito de passar na praia, eu acho que é uma energia boa na praia, porque eu gosto de ver o mar, porque eu amo o mar. Pular as ondinhas. Eu não tenho uma superstição que se eu não fizer aquilo, por exemplo, um Ano Novo que chove torrencialmente. A minha superstição não é tão grande a ponto de ir lá, pular ondinha, né, com chuva. Só se tá favorável. Mas se a noite tá favorável, e brindar, e ficar junto com os amigos, porque o Ano Novo, eu já acho assim, daí os filhos já não passam mais tanto com a gente, né? Então a gente passa mais... No Natal, todo mundo se junta. Mais família, o Ano Novo é mais amizades, né? Pelo menos na nossa família é um pouco isso. Não, mas é geral. É, então eu gosto desses ritos, assim, e dessa ideia de que é possível recomeçar, né? É. Eu acho que isso é uma grande coisa. E é preciso, não é preciso? É engraçado como parece que a nossa percepção muda do dia 31 pro dia 1. Não acontece nada. Sim. Mas é engraçado que a gente se... A gente acorda dia 1, já parece que tá energizado, não é? É. E eu tenho essa sensação. Eu tenho também isso, e eu acho que é um... eu gosto de pensar como aquilo, o Ano Novo, como uma coisa de possibilidade, sabe? E aquela coisa de fazer metas. Eu não sou muito, assim, de escrever, confesso que eu não sou. Eu não sou de escrever as metas e tal. Mas eu faço um balanço, assim, na minha cabeça, assim, do que foi aquele ano, as coisas que eu imagino pro próximo ano, mas a vida também já me mostrou, e o sofá azul é muito isso, que por mais que tu faça planos, a vida não tá nem aí. Nem sempre. Ela, o Ano Novo, o Ano, ele chega... Ele chega com uma página nova que vai se escrever independente da tua vontade. É, era o que eu ia te dizer, porque às vezes quando chega no final do ano, tu vai reler as tuas metas do ano do outro ano, e no meio tiveram entrevistos, e tu esqueceu delas e... E a vida vai acontecer independente das tuas metas, entende? Vem os inesperados e te atropelam, às vezes. Sem dúvida. Vem e, assim, é aquilo que a gente mexe, né? Que tudo passa, né? Que por cima de ti, né? Por cima de ti, né? Mas eu acho que é legal, assim, a gente poder pensar que é um universo de possibilidades. E que mesmo que te aconteçam várias coisas, eu acredito muito nisso. Como tu reage ainda à tua escolha? Com certeza. Agora, a gente não pode escolher o que vai acontecer, porque vem um monte de coisa, mas a forma como tu vai reagir... É, é aquela história, não é? É autoconhecimento em relação a isso. O sofrimento, ele é uma escolha. Claro que quando é uma doença, uma depressão é diferente. Mas o sofrimento, ele é uma escolha. É. Tu não impede de ou ficar doente, ou de ter um problema financeiro, mas tu sofrer com aquilo é uma escolha tua. É. É, eu acho que a Adélia Prado que diz, né, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Então, a gente pode olhar pra isso. E eu trago isso pra meu vida. E é aquilo. Então, eu acho que o ano vem, independente de todas as metas que eu faça, ele vai desenvolver. E vão acontecer coisas muito legais, inesperadas. E como isso é bom também, quando a gente é surpreendido com uma coisa boa, né? Que a gente não espera com coisas tão bacanas que acontecem e com outras nem tanto. Porque, né, não é Instagram, né? Não é Instagram, que é todos os dias uma coisa. É da vida. Então, mas eu acho que, assim, ó, a gente precisa dessa passagem. Assim, porque parece que tu chega, e a gente falava um pouquinho antes, no final do ano, assim, parece que tu tá pegando aquela última coisinha, assim, pra poder encerrar, né? Então, eu acho que isso é o legal do ano novo, assim. Eu acho que é importante a gente ter uma passagem, assim. Encerrou, vem o ano... Como é o aniversário, né? Daí eu faço, por exemplo, tem o ano novo, em seguida eu faço o aniversário. Então, eu amo comemorar o aniversário também. Tem gente que também não gosta, né? Então, como é interessante isso. Eu gosto de comemorar. E eu digo, não é comemorar que não faz uma questão. Mas, assim, eu gosto daquele momento. E eu digo, eu aviso pra todo mundo que eu tô de aniversário. Então, assim, não... Ah, mas tem pessoas que... Ah, eu não gosto de aniversário porque as pessoas se esquecem. Eu disse, bom, comigo não tem esse problema porque a pessoa não tem... Tu avisa. Então, eu vou avisar. Gente, semana que vem a gente vai conversar. O que fazer com tudo isso quando o ano inicia.